Uma das aparelhagens mais completas para a fermentação é a máquina Volvo Tank. É uma cuba de fermentação concebida para adegas de pequena e média dimensão, indicada para o tratamento de 50 a 300 hectolitros de vinho, que é a capacidade ideal para este tipo de tratamento. É formada por um sistema de rotação que faz com que o bagaço se desloque de baixo para cima na cuba, sem se estragar. O movimento é dado por uma pá rotativa que, rodando lentamente, desloca o bagaço de cima para baixo e de baixo para cima. Através deste sistema, todo o bagaço é mexido em modo homogéneo, sem ser partido ou esmagado, mas apenas massajado e deslocado de baixo para cima, de modo que o possa penetrar e sair do mosto que se encontra na parte mais baixa. É uma máquina que também é muito indicada para uvas ligeiramente passadas, dado que é capaz de deslocar toda a massa dos bagaços sem criar stress ou roturas e, portanto, é ideal para vinhos de grande qualidade e mostos ou bagaços muito delicados. Legenda Adriana Zanotto